Oi meus amores, tudo bem? Boa noite, Deus abençoe, um bom final de semana. Vamos lá, vamos gravar agora aqui no YouTube. Lembrando que é coletivo, mas se você sentir que é pra você, é pra você, tá bom? Teu amor, seu amor, o seu amor verdadeiro, a pessoa que você ama, essa pessoa mente pra você? Ele e ela, a pessoa que você mais ama, né? Mente pra você? Fala coisas que é mentira? Você confia muito nele e nela, né? Então vejo daqui, você confia muito no seu amor. Ele e ela mente para você sempre, com frequência, ou não mente? Ele e ela mente? Sempre, ou não? Ou mente com frequência? Ou nunca mentiu? Vai responder Maria Padilha. Muito obrigado meus amores pelos comentários, tá? De coração, muito obrigada. Não mente, nunca mentiu, nunca nem passou pela cabeça dele e dela mentir pra você. Essa pessoa é segura, segura. Você sente que essa pessoa não mente, tá? Essa pessoa fala olhando no teu olho. Essa pessoa aqui não mente, caminhos abertos. Essa pessoa quer uma nova vida com você. Se você está desconfiado e desconfiada dela, dele, ele e ela passa isso pra você, é coisa da tua cabeça, tá? Essa pessoa não faz coisa errada com você. Os caminhos. Nunca pensou, nunca pensou, nunca mentiu e não passa pela cabeça dela, dele em fazer isso. Morte ou alguém que foi embora. Aqui você vai receber uma notícia. Alguém que foi embora, que está longe. Ou você sonha, ou você vai ter alguma notícia, que aconteceu alguma coisa com alguém que está distante. Está longe, tá? Maria Padilha. Teu amor mente, pensa em mentir, passa pela cabeça dele e dela em mentir pra você. Surpresa. Essa pessoa, ele e ela, é o jeito dele e dela de pensar, de fazer, de agir, de se comunicar. Já que você está tão desconfiado dele e dela, vai te fazer uma surpresa. Uma surpresa, tá? Essa pessoa vai mudar o jeito de ser, porque você pensa coisas erradas. Surpresa. Vai te fazer uma surpresa muito boa, muito maravilhosa. Vai dar um check-mart ali, pra você sentir, pra você ficar mais segura. Surpresa pode ser aliança de casamento, tá? Aliança, alguma surpresa, ele e ela vai fazer, para te fazer ficar mais seguro e segura a respeito dele e dela. Família LGBT também. Mais uma. Essa pessoa mente pra você, pensa em mentir, já mentiu? Veio duas. Veio duas, meus amores, ó. Vício e temorzinha. Teu amor apronta, né? Teu amor faz muita coisa. Por isso que você fica assim, ó. Vício e temorzinha. Aqui, meu amor, vou falar uma coisa pra você. Essa pessoa te deixa de cabelo em pé. Te deixa com dúvidas, ciumento, ciumenta. Te deixa assim, sabe? Desesperado, desesperada. Mas calma, é o jeito dele e dela, tá? Vício e temorzinha. É o jeito dele e dela agir. E você se apaixonou por essa pessoa? Pelo que ele é. Pelo que ela é. O jeito dele e dela. Boa sorte chegando. As coisas vão mudar daqui pra frente, tá? Você tá sofrendo? É um momento ruim que você tá passando. Uma fase ruim. Mas vem boa sorte. Teu amor te fazendo surpresas, ó. Surpresa com boa sorte. Olha só. Aqui notícia distante que você vai receber. Aqui, caminhos abertos para vocês, ó. Surpresa, caminhos abertos e boa sorte. Alguém pode se declarar aqui pra você. Ele vai, ele e ela, vai fazer alguma coisa pra você não se sentir, né? Com dúvida de alguma coisa. Não mente. Nunca pensou. E nunca falou isso. Ele e ela é confiante. Só que pelo jeito dele e dela agir e falar, você fica, né? Uma pessoa que gosta de estar com a sua cerveja no final de semana. Uma pessoa que gosta de sair. Uma pessoa que é muito linda. Então, você fica com ciúme. Fica imaginando coisas, né? Mas essa situação vai mudar. Porque essa pessoa, ó. Vai te fazer surpresa. Surpresas. Caminhos abertos para vocês. E uma boa sorte para o casal. Família LGBT também, ó. Tá uma fase ruim. Uma fase complicada. Mas vai mudar a situação. Olha só o que veio pra você. O trevo da sorte. As coisas vai mudar. Tá bom? Essa pessoa não mente. Ele é tão seguro, segura. Ele e ela. Que você fica imaginando coisas. Será que é verdade? Será que é isso mesmo? Você fica com dúvida. Ó. O trevo da sorte. Ele e ela vai te tirar todas as dúvidas. Vai chegar pra você e vai falar assim. Amor. Eu te amo. Eu te quero. Eu te desejo. Eu quero uma vida com você. A vida inteira. Alguma coisa essa pessoa vai fazer. Pra te deixar tranquilo. Tranquila. Tá bom? Maria Padilha, meus amores. Maria Padilha. Parabéns. Maria Padilha chegou chegando, né? Tá bom. Agora, minha linda, meu lindo. Tenho um recadinho pra você. Mas antes, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Para que daqui pra frente tudo se realize na sua vida. Tá bom? Desculpa pelo barulho no vídeo. Aonde eu moro, tá? Tem muito barulho no final de semana. Tudo bem. As pessoas trabalhou. Final de semana tem que curtir. Tá bom? Vamos orar. No final, faça um pedido. Tá bom? Eu também vou fazer o meu pedido. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não deixai cair em tentação. Vale e vales do mal. Amém, Senhor. Nos livra de todo o mal. Amém. Glória a Deus. O meu pedido agora para vocês aqui presente. Deus Pai Todo-Poderoso. Ilumina o caminho dele e dela. Tira as dúvidas. Tira a dor. Tira a insegurança. Tira, Senhor, principalmente o ciúme. Tira tudo isso dele e dela. E faz. Dá a paz que ele e ela. Tanto procura nesse momento, Senhor. Esse é o meu pedido aos meus amores aqui presentes. Amém? Glória a Deus. Bom, agora tem mais outro recadinho, tá bom, meus amores? Amanhã, meio-dia, eu vou estar ao vivo no Facebook. Dia 17, meio-dia. Assunto da live. Renda extra. A espiritualidade falou comigo. Linda, você pode fazer mais. Renda extra. Não perda. Amanhã. Amanhã. Tá bom? Agora. Você. Você, meus amores. Já foi traído, traída? Quem vai responder? Seu Zé. Você. Já foi traído, traída? Já. Você, meus amores. Lembrando que é um vídeo coletivo. Se você sentir que é pra você, é pra você. Tá bom? Só que a sua energia me procura. Procura no particular. Seu Zé, meus amores. Você já foi traído, traída? Já foi traído, traída? Morte ou alguém que foi embora? Sim, meus amores. Você já foi traído, traída? A espiritualidade fala aqui que sim, tá? Alguém que foi embora. Alguém que não quis nada, tá? Alguém que não está mais entre a gente. Alguém aqui traiu, sim, tá? Você, meus amores. Vamos pra mais uma. Você já foi traído, traída? Surpresas. Já aconteceu uma surpresa na tua vida que você caiu pra trás? Né? Com certeza. Você já foi traído, traída? A pura verdade. Uma pessoa fez uma surpresa, sabe? Que você caiu pra trás. Você não sabia o que fazia. O seu mundo caiu. Você, sabe? Surpresa. Aqui você recebeu algumas fotos, alguns áudios, pegou no celular, viu nas redes sociais. Você descobriu o que você não queria descobrir. Você desconfiava. Mas você acabou confirmando isso. Você, meus amores, já foi traído, traída. Mais uma. Seu Zé. Moedas e riquezas. Teve pessoas que ficou com você pensando que você tinha dinheiro. E quando descobriu que você não tinha dinheiro, te traiu, foi embora, virou as costas, sumiu, né? Pensou que você tinha dinheiro. Te traiu e foi embora, arrumou outra pessoa, sumiu da tua vida. Até hoje você fica se perguntando por que isso aconteceu. Uma pessoa que chegou, ó, com muita lábia boa, muitas palavras bonitas. E no final, quando descobriu que você não tinha nada, foi embora, tá? Então, o motivo da traição foi porque você não tinha. Mais uma. Seu Zé, você já foi traída? Traído? Justiça e equilíbrio emocional. Com certeza, né, meus amores? Depois disso tudo aqui, sai uma coisa boa. Você superou. Você superou a traição. Equilíbrio emocional. Você deixou tudo pra trás. A dor, o desespero, a angústia. Você não deixa mais isso entrar na tua vida. Você está com equilíbrio emocional. Você não deixa mais pessoas mentir, pessoas trair, pessoas entrar. Qualquer pessoa você não deixa mais entrar na tua vida. Pra entrar na tua vida, você amadureceu com a dor. Equilíbrio emocional. Você tem isso hoje. E nada, e nem ninguém te derruba. Você não deixa mais isso acontecer. Brincar com os seus sentimentos, seu coração. Te trair, te usar, te humilhar, mentir. Você não deixa mais essas coisas acontecer. Equilíbrio emocional. Tá? Justiça. Também a justiça é... Quem faz aqui é que se paga. Essa pessoa já pagou. Já, já... Quem te fez o mal recebeu em dobro. Pagou e pagou caro. Tá? Também foi traído, humilhado, humilhada. Abandonado, abandonada. Então, tudo que essa pessoa fez com você, né? Também aconteceu com ele e com ela. Equilíbrio emocional é que você superou. Você não deixa mais isso acontecer na tua vida. E quem te fez o mal, a justiça foi feita, tá? Foi feita. Aqui também tá para um ex, uma ex. Tá bom, meu amor? Parabéns. Seu Zé respondeu. Você foi traído, traída. Mas quem te traiu, pagou com a mesma moeda. Tá bom? Parabéns. Muito obrigado. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, meus amores. E muito obrigado mesmo, de coração. Não esqueça, amanhã. Motivo da live. Dia 17, meio-dia, no Facebook. Motivo da live. Uma renda extra. Muito obrigado, meus amores. Deus abençoe. Bom final de semana. Eu ainda tô por aqui. Qualquer coisa, fala comigo, tá bom? Tchau. Deus abençoe.